O site já viu que todo mundo pode cozinhar, né? Ele tem mais de 30 anos de liderança no Norte e Nordeste. É feito com 100% com vinho de maçã. Deixa os pratos mais saudáveis e levanta o gostinho dos ingredientes. É uma delícia. O salpicão de peru, por exemplo, fica com muito mais sabor. O sabor fica muito mais realçado com vinagre minhoto. Então, pegue a receita lá no site e experimente fazer você mesmo. Você vai conseguir, viu? Porque com minhoto todo mundo consegue. Tempere com carinho, tempere com minhoto.